Após três dias conturbados em Cristópolis, acabei ficando altamente desidratado, tive sintomas fortes e tô recuperado. Enfim, voltamos à estrada. Eu tento sempre passar pra vocês, galera, a realidade mesmo, aquilo que passa. Às vezes eu cito situações que pra alguns soam como reclamações e tal, mas simplesmente eu quero mostrar pra vocês como é de verdade estar viajando. Eu tô quase seis meses na estrada, galera, não tem como não passar por abertos. Tchau, tchau. Chegamos aqui numa região bem próxima aonde eu estava, chamada Cantinho. Tem várias vendas aqui, várias barraquinhas. Pelo que eu vi, o pessoal vende cachaça e algumas tem alho também, mas o mais forte eu acho que é cachaça. Eu vi bastante plantação de cana, que é uma região bem quente, então é algo que dá muito fácil, né? Bom, galera, o pneu furou, eu acho que pela décima vez aqui na Bahia, tá? Crítico já a coisa. E vou mostrar pra vocês também a gambiarra que a gente fez quando quebrou o bagageiro. O seu Antônio, ele pegou uma barra de ferro, dividiu ela em duas e... Bom, agora tá bem mais reforçado. Eu creio que vai ser bem difícil tá quebrando novamente isso aqui. É bem forte, cara. Bem mais forte que alumínio. E aqui também quebrou e o pessoal lá do Barreiras fez uma solda, então tá bem resistente, cara. Eu não tô sentindo nem balançando na estrada. O que eu tenho que ficar de olho só é nos parafusos, tá sempre apertando, checando pra ver se tá tudo certinho. Mas esse bagageiro aqui já é a terceira pessoa que mexe. Foi a solda, as hastes e também o pessoal lá de Goiás, perto de Tocantins. Fez também alguns acertos. Então tá uma novela. Mas agora tá tudo certo, eu creio que não vai dar mais problema. E vamos rodar tranquilo em relação ao bagageiro. Eu tenho que ver também, eu tenho que ver como que eu vou parar de furar esse pneu, velho. Mas enfim, vamos colocar as coisas na bike e partir pegar a estrada novamente. Cara, entrou um ferro bem grande, velho, num pneu. Tanto é que ele baixou muito rápido a pressão e eu fiquei até sem entender nada, filho. Trinta e poucos quilômetros rodados. Já estamos chegando no posto de gasolina, vamos ver se tem estrutura. Mas o próximo posto é só mais 40 quilômetros. Então vamos torcer que dê tudo certo pra ficar nesse. E é isso, galera. Passando aqui num pequeno povoado e, cara, tô achando que isso aí, velho, é manga. Mas tá verde ainda. Será que é manga? Eu vi tanto disso aí, cara, só que tudo verde. Eu sou meio viajado pra essas coisas, tá ligado? Eu não sei direito o que é as frutas. Eu passei por um pé de caju, o primeiro pé de caju que eu passei. Eu nem me liguei que era caju. Eu vi um negocinho vermelho e pensei... Não, não é uma frutinha, velho. Aí depois, no segundo, eu parei. Daí eu me arrependi de não ter parado o primeiro, porque ele tava bem carregado. Enfim, estamos chegando no posto de gasolina. Faltam uns dois quilômetros só. E tem vários mercados pra cá. E é interessante, velho. Tem esse meu posto novinho aí. Comer alguma coisa. Tem uma lanchonete ali também. E eu acho que eu vou ter que voltar a vender as baladas em Goma. Porque a estação tá precária. Eu tava recebendo uma grana do YouTube. Mas tá bem pouco. E o Instagram não me pagou. Tinha feito umas lives. E eu fui ativado o modo selo. Que é um novo negócio do Instagram. Que tava pagando por live. Eu fiz até uma grana lá. Só que tá retida lá. E eu não consegui tirar. Enfim, a situação tá difícil. Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Dinheiro a gente resolve. É importante estar cuidando da saúde. Vou estar me alimentando bem esses dias aí. Eu vou estar gastando a grana que for pra estar 100%. E quero fazer a Chapada Diamantina. Mas se eu não estiver bem, de saúde, eu vou pegar um ônibus em Botirama e ir direto pra Salvador. Não é o que eu quero fazer, mas é o que eu sinto que eu devo se eu não estiver bem. Então é isso. Vamos chegar no posto lá e fazer um rango. E é nóis. Então, pessoal, eu tô a, sei lá, 200 metros, acho que, do posto de gasolina. Tá lá. No finalzinho. Eu parei aqui numa lanchonete. Eu ia só descansar mesmo. Aí um senhor me chamou e ele era jornalista, ele é jornalista. E ele fez uma reportagem minha ali. Cara, negócio de 10 minutos conversando, muito massa. E tinha outro senhor que tava sentado com ele. Por sinal, era dono do estabelecimento aqui da lanchonete. Daí já, pô, comi. Bem, sensacional. Inacreditável. Acabei dormindo ali na calçada também. Deu uma descansada. E agora eu vou lá no posto de gasolina. Eu não sei se ele tá desativado. Tô vendo os caminhões lá, mas não tô vendo uma movimentação. Enfim, vou lá ver pra gente ir até onde ficar certinho. Hoje eu posso vídeo, então preciso de Wi-Fi. Aqui tá sem sinal. E vamos lá. A polícia civil parou pra falar comigo. Perguntou de onde eu vinha, pra onde eu tava indo. E... Daí no final da conversa eu falo assim... Tá, tá bom. Não usando droga. Que aleatório, véi. Mas tá bom, véi. Foi engraçado. Ai, ai. Pessoal muito comunicativo aqui nessa cidade. Pessoal bem curioso. E eu acho que é um trecho que passa muito viajante, né? Aqui fica próximo a Chapada de Amantina. Claro, não é comum, né? Que alguém passe de bicicleta assim, viajando. Agradecer aqui os apoiadores da estrada. Que sempre tão fortalecendo aí. Gratidão, véi. É, galera. Conseguimos um lugar. Conseguimos um lugar aqui, ó. Bem da hora, véi. O pessoal tá fazendo a construção. Tem até... Tem até lâmpada, meu irmão. Tem tomada, gelo, latinho. Agora dá pra colocar a extensão. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, ó. Colocado. Vou precisar do ventilador, porque é quente. Mas tá ótimo. Melhor que isso. Só doidíssimo. Deixa eu... Vou arrumar as coisas. Partiu deitar, véi. Que eu tô passado agora... Cara, não é nem oito horas. O calor aqui me exausta muito rápido. Mas hoje foi um dia bom. Consegui me hidratar bem. Graças ao... Soro. Que deu aquele grau. Mas eu tomei, não sei lá, uns 4 litros de água e... 40 quilômetros. Isso daqui é a hora da verdade. É galera, temos tomada. Cara, só não tem água nesse posto. É insalubre. É intomável. Não sei se essa palavra existe, mas... Enfim, não dá pra tomar mesmo. A água é muito salgada. Parece que o cara é mais desidrata. Então, eu tive que comprar água. Na verdade, eu ganhei 20 contos. Que deu pra comprar marmita. Que deu pra comprar água. E ainda ganhei 2 chicletes. Então, tá no lucrasco. Não tem o que reclamar, não. Só bênçãos. Só bênçãos. Amanhã vamos ficar em outro posto de BR. E vamos... Quinta-feira chegar em Butirama. Butirama. Mas... Cidade grande. Não sei quantos habitantes tem, mas é uma cidadezinha maior. E eu vou voltar a vaga da... A vaga. Eu vou voltar a saga da vacina. Salve, galera. Muito bom dia. Esse foi o lugar que a gente dormiu ontem. De ontem pra hoje. Cara, eu paguei, velho. Paguei. Paguei cedo pra caramba. Acho que era umas 8 horas. Eu dormi até 6 e meia. Meu irmão. Sono acumulado. Pensa. Esse aí. Vamos agitar as coisas. E hoje vamos... A caminho de... E Butirama. Não vamos chegar lá, mas... Vamos estar bem próximo. Uma cidade grande aí. Que a gente vai poder estar fazendo algumas coisas. Na bicicleta e tal. Quero ver um lugar pra fazer uma revisão. Eu ia esperar até Salvador, mas... É pesado. Deixar até lá, então... Vamos ver aí como é que vai estar as procedências. É isso. Vamos ver o que a gente vai tomar de café. Ajeitar as coisas. E partiu. Ajeitar as coisas. 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 Tchau, tchau.